Morreu a cachorrinha que era o xodó de todos ali da rodoviária, a Nina, isso. E olha, fazia uns dois, três meses que eu não vi a Nina, que eu sempre vi ela ali naquela rotatória que tem ali perto da rodoviária. E a Nina sumiu, até eu conversei com a minha mulher, com a minha filha, aí, a Nina aí. E aí eu falei assim, sumiu a Nina. Aí foi o dia que o Claudio Omar filmou ela lá no veterinário, que teve um sujeito que deu uma facada nela lá. Ela ficava lá na rodoviária, acho que ela avançou no carro, o cara deu uma facada nela. E depois disso ela começou a ficar ruim, 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 e a Nina morreu. Veja a reportagem com o Faísca. Todos que passam e observam um cartaz escrito Luto, já sabem que ali era uma casinha cheia de graça, que tinha teto. E tinha ela, a Nina. Por quase dez anos, ela era o foco das atenções na rodoviária de Maringá. Com apoio de ONGs, Nina recebeu um lar, um lar digno, com direito a carinho, alimentação e muitos presentes. O local em que a casinha está, exatamente ao lado da entrada principal do terminal, dificilmente não era notada. Pois só quem gosta de animais, via em Nina um olhar que parecia que ela queria compartilhar o gesto de tanto amor que muitos tinham por ela. Bom, olhando agora assim a casinha da Nina vazia, é de deixar o coração realmente dolorido. E olhando assim, tem aqui, ó, os ursinhos pendurados, que a Nina gostava bastante. Tudo isso aqui é doação de passageiros. Ó, a telha é uma casinha que não é modesta não, viu? E ela fica exatamente debaixo já de uma cobertura aqui no terminal rodoviário. E é toda organizada, ó. Tem lá o tapetinho dela, tem aqui também esse recipiente que era colocado a alimentação dela. E cerca de um mês atrás, há quem diga que a Nina foi exatamente defender um passageiro, uma tentativa de assalto, aqui mesmo. Ela acabou sendo esfaqueada. E esse ferimento que foi provocado na Nina, acabou se agravando. E ontem, infelizmente, ela não resistiu. Sabe essa coisa de amor incondicional mesmo por animais? Pois bem, a esposa do Elton é dessas, ama de paixão, principalmente os cães. Tanto é que o casal tem quatro cachorros. Esses cães são tratados como se fossem filhos deles. A gente chega em casa, é a maior alegria deles. Tem um lá mesmo, que é a mesma coisa que você vê uma criança. O maiorzinho, você começa a brincar com ele, ele deita no seu pé pra você fazer carinho nele. Dona Nadir, assim como tantas pessoas, estão indignadas com o que fizeram com a pobre Nina. Muita dó, nossa, dói muito o coração da gente, né? Pessoa fazer uma coisa dessa não é uma coisa que fazer pra uma pessoa, né? Matar um inocentinho desse, Deus me livre, viu? Quando ela me falou, a Nina morreu, eu tava assim. Eu já tinha ouvido falar, mas ela falou, a Nina, que ficava na rodoviária. Falei, mas como que aconteceu? Ela começou a me contar, eu li a matéria no Facebook. É quando a gente soube que ela tinha ido salvar um passageiro, aí que a gente ficou mais comovido com a história dela. A certeza é que ela foi e sempre será mais que um simples animal abandonado e que recebeu um lar. E tinha como seu dono todos aqueles que amavam. Esse mundo tá cheio de maldade, né? Deus me livre, até a tristeza, viu? Deus me livre, até a tristeza, viu?